Estás a ficar bonitinho Pai, estou cá para ajudar Que giro, olha bem para mim Às vezes já sou chifrinho Que o cheiro é mesmo assim Sou o Cuca, Cuca, Cuca Sou o Cuca Sou eu! Agora temos rios, não é? Podemos fazer montes de rios Cuca, Luís Tens de te preparar, Luís Os teus pais estão aqui para te levar Mas estamos a brincar Estamos a fazer rios Eu sei, mas está na hora de irmos à casa da avó Mas eu quero ficar a brincar com o Luís, mamã Lamento, Cuca Mas agora temos mesmo de ir Tenho de levar a Rosita ao médico para um exame geral E tu vais visitar a avó O Cuca ficou muito triste Por não poder ficar a brincar com o Luís Olá, Ruca Olá, avó Ele ainda estava a pensar que gostava mais de ter ficado a brincar com o Luís Queres ir brincar lá para fora? Há alguma coisa que te está a aborrecer? Queria ficar em casa a brincar com o Luís Gostas muito de brincar com o Luís, não é? Ele é meu amigo Há mais alguma coisa que gostasses de fazer? Já sei! Ontem eu trouxe um livro da biblioteca Podemos lê-lo juntos? Está bem A princípio A princípio, o Ruca não estava muito interessado no livro Não era tão divertido como brincar com o Luís Mas ele não tardou a achar o livro mais interessante Era acerca de um festival de palhaços O Ruca gostou tanto do livro que esqueceu a brincadeira com o Luís Gosto do livro da festa dos palhaços, avó Gostas? Porquê é que não fazemos uma festa de palhaços para nós aqui mesmo? Mas onde é que arranjamos os palhaços? Fazemos palhaços fantoche Ele adorava fazer coisas com a avó Olá, menina avó Primeiro colaram lã cor de laranja no fundo de um saco Para fazer o cabelo do palhaço E o Ruca teve logo ideias Vou pintar este palhaço com pintinhas verdes E o outro com pintinhas vermelhas E enquanto o Ruca pintava os palhaços A avó começou a fazer um teatrinho de fantoches A partir de uma grande caixa de cartão Que divertido! Também podemos fazer um palhaço cão Olá, avó! O meu nome é Bernabé O palhaço Ei, Ruca! Já voltámos! Olá! O meu nome é Bernabé Não consigo encontrar o meu cão Algum de vocês viu o meu cão? Cãozinho! Vem cá, cãozinho! Cãozinho! Muito bem! Vem, diz! Bravo! Bravo! Amanhã podes brincar o dia todo com o Luís Boa! Podemos brincar com os palhaços! Ler e reler O Ruca estava muito divertido a brincar com o tambor E a fazer muito barulho Ruca! Podes fazer menos barulho, por favor? Ele estava a fazer tanto barulho Que nem ouvia a mãe a pedir-lhe que fizesse menos barulho Ruca, vem cá abaixo, por favor Olá, mamãe Estou a brincar com o meu tambor Sim, eu ouço muito bem Mas estou a ler e agradecia que tocasses mais baixo O que é que estás a ler? Um livro muito bom O Ruca adorava quando a mãe lhe lia livros Lês para mim, mamã? Bem, este livro é para gente crescida Acho que não te ia interessar nada Mas estou na última página É só mais um bocadinho e depois podemos os dois ler um dos teus livros, está bem? Não lhe apetecia ler um dos seus livros Queria que a mãe lhe lesse uma história nova Ainda não acabaste? Pronto, já está Então, já escolheste o livro? Quero uma história nova Eu sei onde é que podemos encontrar toda a espécie de histórias novas Na biblioteca Podemos ir lá? Claro, tenho de devolver este hoje Por isso é que estava com pressa de o acabar O Ruca estava muito contente por ir com a mãe à biblioteca Depressa, mamãe Também quero levar um livro Shhh, Ruca Nas bibliotecas não se pode falar alto Ele já tinha estado na biblioteca Mas não se lembrava de que tem de se guardar silêncio Vêm aqui muitas pessoas para ler e trabalhar Temos de falar muito baixinho para não os incomodar Está bem, agora posso ir buscar o livro? O Ruca sabia que havia outro piso onde se encontrava toda a espécie de livros com imagens E estava com pressa para lá chegar Eu sei onde estão os livros com desenhos Então diz-me onde é Não há dúvida que sabes o caminho, Ruca Ele adorava olhar para todos aqueles livros cheios de cor Havia tantos que era difícil escolher qual devia levar Olá, Ruca Que agradável surpresa Olha, Ruca, é mãe da Clementina Não sabia que trabalhava aqui Venho cá uma vez por mês como voluntária para ler uma história Por acaso está quase na hora Queres vir sentar-te connosco, Ruca? Posso, mamã? É claro que podes Eu vou dar uma volta a procurar um livro novo E depois venho cá ter, está bem? Queres ajudar-me a escolher a história de hoje, Ruca? Podemos ler esta? O Ursinho Tímido Uma excelente escolha A mãe da Clementina começou por ler o Ursinho Tímido E depois leu outra história E depois outra Eram todas novas para o Ruca E ele achou-as maravilhosas E é o fim Todos gostaram das histórias? Sim, estamos! Estou a ver que a leitura foi um sucesso O Ursinho Tímido é muito giro, mamã Quero que me contes tudo no caminho para casa Não, eu não quero ir Quero ficar a ver estes livros Podes levar estes dois para casa, Ruca E quando os devolveres Podes escolher histórias novas para as leituras Está bem? Está bem Tem cuidado com eles Trata-os bem Para que depois outros meninos os possam ler também Papá, olha Tenho livros novos E também já tens o teu próprio cartão da biblioteca Sabes, era dia de leituras E a mãe da Clementina Leram histórias do Ursinho Tímido Deve ter sido muito divertido Podes ler-me também? É claro que sim Nos dias seguintes O Ruca leu os seus novos livros Vezes sem conta Com o pai Com a mãe E a Rosita também Na verdade, leu-os tantas vezes Que até se esqueceu de que eram apenas emprestados Só se lembrou quando chegou o dia de os devolver Ruca, despacha-te Vamos à biblioteca Sim, mamã Não te esqueças de trazer os livros emprestados Sem querer O Ruca tinha pintado num dos livros que pertenciam à biblioteca Não foi intencional Mas agora estava com medo de o devolver Venho ter contigo no fim das leituras, Ruca Está bem, mamã Olá, Ruca Já esperava que aparecesses Vieste devolver os livros emprestados? O Ruca estava com medo que a mãe da Clementina se zangasse ao ver o livro riscado com lápis Posso ficar com eles? Porquê? Não preferes livros novos? Vamos fazer assim Devolves-os do Ursinho e levas-te aos porquinhos Hoje vamos ler histórias deles Foste tu que desenhaste isto, Ruca? Desculpe Eu não queria Não choras Não há problema Mas não estás zangada comigo? Não, estes livros aguentam alguns acidentes Limpam-se com facilidade Vês? E além disso Foi um acidente, não é verdade? Desapareceu tudo Já vejo que és muito bom a desenhar Queres desenhar qualquer coisa para colocarmos na parede da biblioteca? Quero, quero Vou desenhar o Ursinho tímido Mamã, sabes? Hoje lemos histórias dos três porquinhos Pelos vistos eram muito divertidas E a mãe da Clementina colou o meu desenho na parede É fantástico, Ruca Vamos levar os livros ao balcão para os registarmos Queres ser eu a fazer isso? O Ruca estava contente por levar novos livros para casa E desta vez ia ter muito, muito cuidado Adeus, Ruca Até breve Adeus Mãe por um dia Hoje tenho uma reunião de negócios E só volto para casa muito tarde Achas que podes ajudar o papá enquanto eu não estou, Ruca? Sim, mamã Não, papá Sim, o que é que foi? Não pode ser A mamã nunca põe queijo na massa da Rosita Ela não gosta Oh, papá A mamã junta sempre um bocadinho de água no sumo de maçã Ah, pois Esqueci-me Ruca, tens toda a razão O que é que eu faria sem a tua ajuda? Ah, e o Riscas? Do que é que ele precisa, sabes? Tem de ter água fresca e comida Oito Nove Dez Pronto ou não, aqui vou eu Encontrei-te O Rúca lembrava-se de que sempre que se magoava A mãe dava beijinhos no dói-dói para ele se sentir melhor Já vai passar, Rosita Eu sou o papá E tu és a filhinha O Rúca estava muito divertido a brincar às casinhas com a Rosita Mas ela estava a ficar cansada Ah, acho que há aqui alguém pronto para o soninho Espera, papá O Rúca estava aborrecido e queria brincar com a Rosita Mas sabia que não podia fazer barulho quando ela estava a dormir a cesta Ah, sim Ah, ah, ah Rúca, acordaste a Rosita de propósito? Talvez seja melhor ir para o teu quarto brincar um bocado até o jantar estar pronto, está bem? Rosita, tens de comer tudo o que tens no prato se quer sobremesa Olha, o Rúca comeu tudo Olha, Rosita, isto é um avião Abra a boca para o avião entrar Brum Ah, o que será que a mamãe faz para a Rosita parar com esta confusão? Eu sei Tu estás é cansadinha, tens de ir para a cama Pronto, pronto Papá, esqueces-te de nos ler uma história Então? Por que é que não nos leste tu uma história esta noite, Rúca? Está bem Era uma vez uma terra muito, muito distante Rúca, Rosita O que é que estão a fazer ainda a pé? Shhh O papai está a dormir O Rúca joga beisebol Eles vão ganhar, de certeza Mas a primeira base não conta Papá, o que é uma base? As bases são os pontos que o batedor tem de percorrer depois de bater a bola Ele tem de fazer o máximo de bases que conseguir antes de a bola ser apanhada O Rúca não percebia nada do que o pai estava a dizer Boa, fantástico Viva, fantástico Muito bem, muito bem Viva Papá, quero jogar beisebol Estão aqui as luvas Obrigado, Rúca Mas isto é que é uma luva de beisebol Foi esta a luva que o avô me deu quando eu era pequeno E agora dou-te a ti Uau, obrigado papá Vou lançar-te uma bola para experimentares a luva Oh não É por isso que a mamãe diz sempre Que não se pode atirar bolas dentro de casa Acho que tens toda a razão O Rúca estava prontinho para aprender a jogar beisebol Muito bem, Rúca O primeiro passo para jogar beisebol é aprender a apanhar Está bem Bem apanhada, filho Toma, é a tua vez Ah Lançar e apanhar a bola não era tão fácil como parecia Não faz mal Para a próxima, tenta apanhar com as duas mãos É o que os principiantes fazem Alguém perdeu isto? Olá Estou a jogar beisebol, senhora Sintra Beisebol? O meu jogo preferido Eu era um bom jogador quando era pequeno, sabes, Rúca? Ora, toma Apanha esta Acho que esta luva está variada, papá É preciso um pouco de prática para aprender a apanhar a bola Dá cá Deixa-me mostrar-te como é que se segura a bola Não Parecia que toda a gente sabia jogar beisebol Todos Exceto ele Sabes, eu também não sabia lançar e apanhar muito bem quando comecei a jogar Podes crer que não sabia Quando o teu pai começou a jogar, houve alguns vidros partidos lá em casa Mas não tardou a apanhar-lhe o jeito e divertiu-se muito a jogar A sério? A sério Vai, apanha Não gosto de beisebol Vamos fazer um intervalo, Rúca Queres ir ao parque comigo? Atira, Rúca, sim? Vá lá, experimente Bom lance, Rúca O Rúca ficou feliz por ter conseguido Estou a ver que valou a pena o treino desta manhã Nós vimos treinar todos os dias Se continuares a treinar, talvez possas jogar conosco Papá Papá, podes ensinar-me a segurar a luva? É preciso um tempito para nos habituarmos a sentir a bola na luva Tenta fazer isto algumas vezes Continua e não tardas a ser capaz de apanhar a bola quase sempre Apanhar a bola continuava a não ser fácil Mas agora o Rúca já se divertia Dá cá a bola, riscas Apanha riscas Desculpa, papá Não faz mal Toma, apanha Apanhei, apanhei Já sei jogar beisebol Quase Ainda tens de aprender a bater Ninguém lhe tinha dito que ainda havia mais coisas para aprender Espera, Rúca Deixa-me dar-te uma ajuda Se segurares o taco desta maneira Bates-me muito melhor E ajuda-se se estiveres nesta posição Agora, fixa os olhos na bola O Rúca só queria acertar na bola Quando é que posso bater, papá? Agora Acertei, consegui Corre à primeira base, Rúca Corre Não, para o outro lado Corre, Rúca Vai Viva Eu gosto de bater Eu também Primeiro Primeiro Bates tu, Sara O Rúca nem queria acreditar na distância que a Sara tirava a bola Eu não sou capaz Para já não, mas se continuares a treinar um dia vais ser Mas eu quero jogar um jogo Muito bem, vamos Corre à primeira base, Rúca Corre É um home run Eu adoro jogar beisebol, papá Eu também, filho Tal pai, tal filho Vou jogar beisebol, papá Vou jogar beisebol, papá Tchau, tchau. Tchau, tchau.